Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos temas do direito civil relacionados à pandemia do coronavírus, eu tô passando por aqui agora pra conversar com vocês sobre planejamento sucessório. Inicialmente, eu gostaria de lembrá-los de que esses vídeos sempre correspondem a textos mais completos publicados no portal GenJurídico, então não deixe de ler o texto, além também de assistir ao vídeo, combinado, pessoal? Então, vamos lá. Eu queria falar pra vocês agora sobre como que alguém pode, nessa situação de isolamento social residencial, vir a fazer um testamento, chamando atenção aqui para o seguinte fato. Planejamento sucessório, pessoal, não é medida de quem se encontra à beira da morte, não é medida de quem acha que vai morrer em breve, por qualquer motivo que seja. O planejamento sucessório é uma boa medida de gestão patrimonial, que deve ser utilizada até mesmo pela mais saudável das pessoas. Então, se por acaso você entender que seria interessante, nesse momento, fazer um testamento, ou se você é um estudante de direito e tá estudando temas de planejamento patrimonial, sobretudo se você estiver estudando o direito das sucessões, eu queria conversar com vocês agora sobre como seria possível que alguém, estando em uma situação de isolamento social residencial, fizesse testamento. Seria possível fazer validamente um testamento nessas circunstâncias? E, em caso afirmativo, como poderia ser feito esse testamento? Bem, é possível, sim, fazer testamento nessas circunstâncias. A única forma que sobra para aquele que se encontra em uma situação de isolamento social residencial é a forma do testamento ordinário particular de que o Código Civil trata nos artigos 1876 e seguintes. E o que é que deve ser observado para a elaboração de um testamento particular? Bem, primeiramente ele pode ser escrito de próprio punho, à mão, ou ele pode ser digitado no computador e, posteriormente, impresso. Em qualquer caso, ele precisa ser datado e assinado pelo testador. Essas são as primeiras providências. Mas, na sequência, o testador precisa ler o testamento particular em voz alta na presença de, pelo menos, três testemunhas. E, após ouvirem a leitura do testamento, essas testemunhas deverão também assinar o documento. Essas são solenidades necessárias para que o testamento particular seja considerado válido. E, nesse ponto, é preciso lembrar que o Código Civil, conforme o artigo 1801, inciso II, não admite que sejam instituídas como herdeiras ou como legatárias as testemunhas do testamento. Então, se, por acaso, você pretende, no testamento, beneficiar alguma das pessoas que está com você nessa situação de isolamento residencial ou social, você precisa se lembrar de que elas não poderão ser testemunhas do seu testamento. Então, vamos às contas. Você, testador, não pode servir como testemunha e o Código exige, no mínimo, outras três pessoas que servirão de testemunhas. Então, para a elaboração de um testamento particular aí na sua casa, você precisa de, no mínimo, quatro pessoas diferentes e pessoas que não serão beneficiadas no testamento. E aí, pode ser que você conclua, então, de que não há, na sua casa, a quantidade adequada de pessoas para que você possa elaborar o seu testamento particular na forma do artigo 1876. Será que, ainda assim, você poderia fazer o seu testamento? Sim, ainda assim, é possível que você faça o seu testamento. Nesse caso, você vai se valer da forma excepcional de testamento prevista no artigo 1879 do Código Civil de 2002. Nesse caso, você vai precisar escrever o seu testamento todo à mão, de próprio punho, você vai assinar e datar e você vai explicar as circunstâncias em que você se encontra que te impediram de fazer o testamento na presença das testemunhas. Se essas solenidades forem observadas, o seu testamento será válido. Essa modalidade de testamento é chamada pela doutrina de testamento emergencial. também pode ser chamada essa forma de testamento hológrafo. Então, para que o seu testamento emergencial ou hológrafo seja válido, é preciso que ele tenha sido escrito de próprio punho por você, com a sua assinatura, com a data e com a explicação das circunstâncias que te levaram a fazer testamento sem testemunhas. Para que esse testamento seja eficaz, é preciso que, após a sua morte, esse testamento seja apresentado ao juiz. E aí o juiz, então, conforme a análise das circunstâncias que você narrou, confirmará ou não esse testamento. Essas são as regras previstas pelo artigo 1879 do Código Civil. Então, seja na forma do artigo 1876, seja na forma do artigo 1879, é possível, sim, que uma pessoa estando em uma situação de isolamento residencial social faça testamento. Com relação ao conteúdo específico, ao conteúdo concreto, com relação ao seu planejamento patrimonial, sucessório especificamente, aí é sempre recomendável que você consulte um profissional da área. E quanto ao mais, eu permaneço à disposição, recomendo que usem o curso de Direito Civil para tirar as dúvidas que houver e a gente se encontra em breve com o próximo tema. Um grande abraço, pessoal!